Boa tarde, gente! Boa tarde! Mais informativo do canal do Pedrão, canal de venda de veículos do YouTube, TV Autos, Pedrão Almeida, Alto Vale A. Venda de veículos, gente! Financiamento, seguro, oportunidade de bom negócio, com garantia! É isso aí, gente! Para vender, para comprar, não esqueça de ligar! Liga para Pedrão, 719-9129-7118! É Pix do canal de apoio! Vou falar daqui a pouquinho sobre o que o canal está programando para apresentar um melhor serviço para a nossa população! Lembrando que nossos vídeos são gratuitos, gente! Só ganhamos alguma coisa na intermediação de uma venda de um veículo! Precisamos do apoio de nossos contribuintes, ou nossos clientes, né? E outra coisa, nós chamamos parceiros! Hoje é 17 de sete, 2024! Avenida Escapote, Água de Menino, tá aí! Dado o recado, mostrando aqui o nosso local de quando as pessoas... Perdão! Vou te encontrar no Mercado do Peixe, aí eu dou um ponto de referência! Eu gosto de fazer esse vídeo aqui, para poder as pessoas ficarem cientes! Mercado do Peixe, Mercado Popular, Água de Menino, pronto! Água de Menino tá aqui, ó! Via adulto, via expresso, sentido BR, abaixo de quintas, voltando aqui, ó! Calçada, Shopping Rodrigues, carro semi-novo, parceiro também de loja! É parceiro da gente! E para lá, vindo lá do comércio, sete portas, é ter um túnel, moinho, vindo para cá, Mercado do Peixe, Água de Menino! Lembrando que aqui é um ponto de referência, eu gosto de fazer esse vídeo aqui! Gente, eu tô esperando você lá no viado do Mercado do Peixe! A localização tá boa! É isso aí! Querendo comprar carro barato? Procura meu amigo aqui, Nen! Aí, ó! Nen! Pode vir aqui em Salvador, Água de Menino, Cidade Baixa! Pronto! Procura, Nen, para comprar estrada, boa! Com transferência, placamento grátis! Ah, pronto! Tenho contado a fera! E também, Vistoria, ó! Parceiros também, comprou seu carro aqui, faz a Vistoria, só leva seu carro já transferido, gente! Segurança é bom para todo mundo! Levamos, irmão! Promoção, Canal do Pedrão para toda a Bahia, todo o Brasil, todo o interior da Bahia, com informação verdadeira! Gente, eu queria dar um recado! Feira do Automóvel, Parque de Expulsão Salvador, canal do Pedrão apresentando tudo, mostrando toda a verdade! Lembrando, a feira nova já na inaugurou, segunda-feira, com muito sucesso de venda, as pessoas sentindo bem, com prazo de alimentação, todo o conforto da feira! Então, seja bem-vindo! Todos os domingos, das 6 horas da manhã, a programação é até as 16 horas, mas geralmente as pessoas ficam até as 14 horas, por causa de lazer da família, né? Mas seja bem-vindo, que vai fazer um bom negócio! Para vender seu carro, de particular para particular, também lojista! Lembrando que eu quero dar um recado interessante, conversando com meus amigos lojistas, questionando, o pessoal questionando valores, foi feito um investimento, que nem eu falei lá com o pessoal da administração, então o pessoal Ricardo, né? O da rádio, pode ligar para ele, eu tenho o contato dele, quem tiver dúvidas, eu tenho o contato, liga para ele, tira as dúvidas! O lojista pode levar seus carros no dia de sábado, a partir das... de 13 horas da tarde, até 5 horas! Pode, no dia que não tiver vento no parque, pode levar o carro a partir das 13 horas, até 17 horas, o carro já fica lá dentro do parque, guardadinho, pronto! Ninguém vai mexer, o portão fica fechado, tem câmera, tem segurança! Domingo você vai fazer só sua venda, beleza? Já vai dar o melhor conforto! E tem mais a vantagem, vai ter um desconto na... na taxa de estacionamento, né? Da disposição do seu veículo! Por exemplo, levando no domingo, R$ 40,00 por veículo! Se vão levar, levar 8, 10 carros, 15 carros, 20 veículos, no sábado, liga para Ricardo e o Silvano, mas você vai fazer uma diferença, ver que valor ele vai fazer, e com certeza ele me autorizou a falar que vai dar um desconto, e só conversando que se faz um bom negócio, beleza? Daqui a pouco vamos falar mais, vamos mostrar os carros, e temos de promoção nessa linda quarta-feira, Salvador, para Bahia e todo o Brasil! Gente, mostrando nossas oportunidades dessa linda quarta-feira, Salvador, Bahia! Tempo bom e oportunidade de você comprar seu Peugeot 307, lembrando que já é uma relíquia, esse carro é 2010, parece o carro 2020, conservadão! Tem roda, liga leve, é um 307, lembrando que esse carro, pneu de socorro, nunca tirou da mala, todo novo! Ele tem teto, olha, teto solar, olha, é o top linha, é o 307, a interna desse carro, dá gosto, veio, ó, banco de couro, todo arrumadinho, quilometragem baixinha, pronto, é um Peugeot, ano 2010, mas é excelente estado, lembrando que esse carro foi o único dono, quem está querendo um carro bom, para ir para o trabalho, voltar, ir para uma praia, é uma portada, o preço está ótimo, o Sr. Jorge vai fazer uma promoção, vai ligar para o Sr. Jorge, ou liga para a Pedrão, que eu já passo contato com o Sr. Jorge direto, Pedrão, quero negociar com o Peugeot, eu passo contato com o Sr. Jorge, você vai negociar com esse Peugeot aí, e vai fazer um excelente negócio, lembrando que esse carro, quando ele chegou, estava gelando, como fica parado, ele parou de gelar, deve ter vazado o gás, a gente vai fazer uma promoção, quem comprar, ajeita só o gás do ar-condicionado, é carro original, gente, ele é .6, ano 2010, roda liga leve, todo inteiro, nada para fazer, a não ser a revisãozinha do gás, quando ele fica ressecado, às vezes parado, pode ter vazado, então, pode fazer a revisãozinha, com isso, você vai ter um desconto bom, e comprar seu lindo Peugeot. Gol, voltando aqui, a pessoa apaixonada por Gol, a oportunidade que temos, esse carro, ele é 2013-13, é já um G6, ponto zero, também está aqui, ó, em placar 2024, olha só, o carro é excelente, quem gosta de Gol, apaixonado por Gol, a oportunidade está aqui, ele já é um G6, roda liga leve, pronto, carro bonito, nada para fazer, branquinho, em placar 2024, quer preço, seu Jorge, liga para hoje, para seu Jorge, para Pedrão, 32 mil, você leva ele hoje, licenciado 2024, tem excelente carro, agelando, viu, coisa boa, oportunidade, esse aqui, o pessoal está pedindo, seu Jorge vai vender agora não, é o Polo, o de Juazeiro está ligando, ligando igual ontem, o Polo só depois de pronto, seu Jorge está usando ele, carro bom, agora outra novidade, olha, o pessoal que está procurando, é Prisma, ponto quatro, LTZ, a novidade que a gente temos, Prisma 2018, carro novo, ele é um LTZ, câmbio manual, está aqui, ele é ponto quatro, ano 2018, e a novidade boa vai estar no preço, o senhor Jorge hoje, deu uma reduzida no preço, para poder, o cliente também, ficar feliz, né, carro com roda, liga leve, pneu bom, lembrando que esse carro está com 80 mil quilômetros rodado, olha só, Prisma 2018, LTZ, ponto quatro, gente, está aqui ligando hoje, o carro está na promoção, viu, olha só, 80 mil quilômetros rodado, de câmbio manual, interna boa, completão, ó, quilômetros do carro, gente, original, 80 mil quilômetros rodado, quem ligar para Pedrão, roda, liga leve, Prisma 2018, 56 mil e 900, gente, olha só, a oportunidade é isso aí, carro bom e o preço, lembrando que a FIPE desse carro é 62 mil, é um carro que já fez um pequeno retoque também, de vitalização de pintura, não vai dizer que é carro original de fábrica, é um carro super conservado, e qualidade, tá bom, está aí a oportunidade, liga para Pedrão, 719, 9129, 7118, financiamento, seguro, uma parcela do cartão, oportunidade, agora, se você quiser um carro para trabalhar, um utilitário, eu tenho uma joinha também, olha só, é Montana 2015, Montana 2015, o carro todo alinhadinho, dá gosto ver essa Montana, lembrando que era de uma mulher, é um carro particular, carro de uso, os pneus todos novos, ela é completa, menos vidro, olha só, só o vidro dela é manual, agora tem em ar e direção, a interna toda novinha, pronto, o ar gelando, mecânico excelente, e a quilometragem dela, gente, olha, original, 73 mil quilômetros rodado, é carro da uma senhorinha, que tinha uma marinha, pronto, vendeu para roubar um carro novo, e traz a oportunidade de você comprar só Montana, conservadona, toda alinhadinha com a porta marítima, ó, toda alinhada, o carro não tem moça, foi feito algum retoquezinho assim de arranhão, né, que é normal, quando chega aqui, a gente faz a vitilação de pintura, mas ela é 2015, o ano está bom, pronto, o carro é 46 mil, mas chega hoje, 45 mil a gente faz nesse carro aí, liga para a Pedrão, que eu vou brigar com o senhor Jorge, para a gente fazer essa venda, agora se você quiser, um Palha Atrativ, esse aqui é 2013, esse é um Palha Atrativ, ano 2013, muito bem conservado, pneus novos, Agelano, olha a oportunidade, Palha Atrativ, 2013, está aí, ó, na tela, gente, venha para a oportunidade, comprar Palha Atrativ, carro de qualidade, olha só, deixa eu ver se eu lembro a quilometragem dele, e ele está com 119 mil quilômetros rodado, está aí, 119 mil quilômetros rodado, ele é aquele carrinho, ó, sinaleira grande, porque está desencostado no muro da pavê, mas o carro é excelente, a oportunidade é isso aí, Palha Atrativ, ano 2013, ligando hoje, 35 mil reais, liga para a Pedrão, 719, 929, 7118, agora, Pedrão, eu estou querendo um Sedão Voyage 1.6, uma coisa boa, loja do parceiro aqui, ó, Voyage, ano 2019, carro novo, olha a oportunidade aqui, Voyage 1.6, ano 2019, gente, carro original, excelente oportunidade, vou ver a quilometragem dele aqui, dá para ver, 38 mil, olha a Robson aqui, 88 mil, 88 mil, cruz rodado, gente, olha, ele é 2019, 1.6, 88 mil cruz rodado, preço para ele, opção? 46,900 da promoção, 46,900, liga agora, qual o número, fala o número aí, o número de telefone da loja, 99996-6838, MV veículo, água de menino, em frente ao mercado do peixe, MV veículo, é o Voyage 2019, 1.6, primeira qualidade, não é 80 aí? 88 mil, 88 mil cruz rodado, ele é um Voyage original, viu, coisa boa, e tem mais outras opções, olha, tem um, aqui o Celta, completinho também, 2014, liga aí para a Robson, qualquer coisa, tem um número também na loja, vem aqui, vai ter várias opções, de fazer um bom negócio, beleza? Carro bom, em qualidade, procedência, está aqui, MV veículo, Robson aqui, o Voyage 2019, Celta 2014, e tem mais carros de luxo lá dentro, mais opções, venha para cá, canal do Pedrão mostrando tudo, Bora, bora gente, 1 no Way, 2015, 2015, 1.0, apenas por R$ 35,500, todo bom o carro, está como é, está idêntica? Está, R$ 88, R$ 88, gente, olha, 2015, é o Way, aqui na borrachinha, olha, bora dar um zoom no carro aí, olha só, o Agelano, oportunidade, painel digital, qual o nome, para ligar para essa joinha? R$ 8635, 2497, por Gordatica, pronto, aí gente, vamos para a oportunidade, como vai ser o Uno Way, conservado, mecânica boa, liga agora, que você vai fazer, uma excelente compra, bora mostrar lá dentro agora, Meriba 2012, né? R$ 12,12, 1.4, apenas R$ 23,600, venha, baixei de preço, promoção, liga para a Tica aí, 8635, 2497, o Agelano, nunca teve mais, o carro excelente, carro particular, tudo bom, os pneus, pronto, qual outra novidade, Tica? Meriba 2012, gente, está procurando Meriba, carro da mala grande, lembrando que é o mesmo corção, a diferença é a carroceria, oportunidade, liga para a Tica, carro bom, viu? O Agio aqui, O Agio LTZ? LTZ, 1.4, roda a liga leve, toda bonita aí, carro todo bom, motor bom, apenas 89.000 km rodado, carro todo bom, apenas 30.600, liga para a Tica, 719-8635-2447, lembrando, gente, Água de Menino, aqui do lado do Mercado Peixe, na rua direta aqui, procura aqui, Tica, você vai ligar para a localização, e vai ter uma oportunidade, de comprar o seu carro, aqui na loja, financiamento no local, e aí pronto, vamos mostrar logo a estradinha, o pessoal está pedindo a estrada, carro utilitário aí, coisa boa, qual ano? 1212, 1.4, toda boa, um carro todo excelente, já trocado do óleo, filtro, correia dentada, carro todo bom, apenas 38.900, 38.900, liga para a Tica aí, 719-8635-2497, original, gente, o moco trabalhando macio, agelando, isso, agelando, direção boa, todo bom aí, qualquer coisa, liga para a Tica, confirma o telefone, 719-8635-2497, é uma estrada CS qualidade, vamos mostrar logo isso aqui, o follow, o Fox, Fox, ano 2014, 2014, Fox, ponto zero, 2014, vidro nas quatro, né Tica? Vidro nas quatro, som no volante, controle de som no volante, viu, 20 mídia, carro todo bom aí, todo filé, roda liga leve, banco de couro, apenas o 33.800, venha, venha buscar seu carro, pressão bom, nada para fazer, a outra promoção é, a Toro, 2019, o pessoal quer uma Frido boa, Flex, qual o ano dela? 2019, apenas, por 82,800, e automática, automática, Flex, aí, procura a Tica aí, a 719, 8,635-2497, está 130, 130, 130 original gente, tem o ator, o Frizo, está aqui, liga para a Tica, pronto, tem a Estrada, tem o Fox, tem a Meriva, tem o, o Agile TZ, tem o Uno, pronto, olha a referência aqui, olha, é, Souza, financiamento, Souza, financiamento, aqui, Tica, água de menino, não tem erro, venha para cá, fazer um bom negócio, valeu, vou mostrar o carro do amigo ali agora, pronto, carro para trabalhar, ganhar dinheiro, doblou do ano, 2017, 17, 1.8, com pretinha, 7 lugares, venha, apenas 56 mil, venha, sair com o seu carro, todo bonito, o ano dela? 2017, então o preço está ótimo, 17, 17, quilometragem aqui, deixa eu ver, meu Deus, dá uma olhada na quilometragem, que o pessoal tem que ver mesmo, gente, a doblou está bonita, viu gente, o ano é bom, 2017, está aí, canal do Pedrão, quanto, deixa eu confirmar a quilometragem, quanto é, Tica? 123, 123, ela tem gás, a origem? nunca teve gás, nunca teve gás, gente, 7 lugares, 2017, 123, 56 mil reais, confirma o telefone, Tica, dá joinha, 719-8635-2497, procura Tica, carro para trabalhar, solução na mão, canal do Pedrão, está na mão, vem aí, gente, valeu, gente, mostrando aqui, olha, Saveiro 2019, viu, eu tenho essa Saveiro 2019, quilometragem baixinha, carro conservado, ela tem um baú, que é retirável, né, pode retirar, usar o normal, e pode usar também, o furgão, como você quiser, pronto, eu tenho o número, aqui do vendedor, é que ele está muito ocupado, lembrando, que ela é completona, conservadona 2019, coisa burra, preço dela, Marcelo? 63 mil, 63 mil, gente, completona 2019, ela é a, é a, a mais completa, completona, para ir a oportunidade, valeu, e está aqui, gente, meu J2, 2014, também, ó, parece um carro de brinquedo, ele é 1.4, conservado, 64 mil com o soldado, é o J2, tem um cliente do interior, que está interessado no carro, tem outro que vai marcar para ver, mas essa joinha, que é a única dona, quem chegar e pagar, vai levar uma joinha, tá bom? 1.4, motor super econômico, e oportunidade, J2, 2014, e outra joinha, essa aqui, ó, é o C3, 2012, completão, agelando, nada para fazer, carro super conservado, pronto, só bater na chave, encher o tanque e viajar, 22, e não licença, aqui, canal do Pedrão, 719, 929, 7118, lembrando, financiamento local, aceita cartão de crédito, e bons negócios seguros, aí, J2, aqui, para 22,800, eu fiz, e aqui, 22,900, o C3, mostrando aqui, gente, o cliente que me ligou, querendo uma saveira robusta, 2020, 2021, eu tenho uma, liga para a Pedrão, que eu tenho essa saveira novinha aqui, viu, pronto, telefone do vendedor, e está o carro na tela, 2021, coisa boa, saveira robusta, toda a primeira onda, viu, completona, gente, lembrando, olha, Siena, ponto 4, T1, 2015, viu, carro bom, quilometragem baixinha, quem tiver interesse, liga para a Pedrão, que eu tenho mais informação, mas, eu já tenho essa joinha disponível, a venda, Siena, ponto 4, ano 2015, pronto, aí o recado, olha aqui, gente, o Gol, 2018, o G8, o Gol, 2018, um G8, está aqui também, na tela, tem as informações do veículo, está na minha planilha de vendas, olha só, painel novo, ele é 2018, ponto 0, está aí, dado o recado, Pedrão, queria um Gol, G8, pronto, está aí na tela do Pedrão, gente, está dado o recado, pronto, gente, terminou esse videozinho, o recado da quarta-feira, né, muito obrigado, se inscreva no, no canal do Pedrão, Pedrão Almeida, outro avaliar, se inscreva, compartilhe os videos com os amigos, dá um like, dá um joinha, já tem a opção aí, de você ser membro, paga uma parcelinha, para poder ter o benefício, do acesso, às informações do vídeo, entrou vídeo novo, você já, sendo membro do canal, já vai receber a notificação, seja bem-vindo, no canal do Pedrão, para toda a Bahia, todo o Brasil, que Deus abençoe a todos, um abraço, para a Feira de Santana, gente, Jacobina, Gomes, Jacobina, pessoal lá de Itabunas, Barreiras, é, aquele lugar, essa semana, é, Barreiras, né, São Luís, é, já, foi, Vitória da Conquista, Valença, Itabunas, pessoal lá de, senhor do Bofim, Juazeiro, parabéns, pessoal do Juazeiro, e todo o interior da Bahia, e também, todo o Brasil, gente, pessoal de Aracaju, Recife, Ceará, meu amigo, Pernambuco, Maranhão, todo mundo acompanha o canal Pedrão, segunda-feira, segunda-feira, tem vídeo, segunda-feira, tem carro, tem feirão, o feirão agora, domingão do feirão, gente, pode levar seu carro, de particular para particular, financiamento, consulta, documentação, feirão está completo, pronto, liga para Pedrão, que tem mais informação, vai ter mais vídeo essa semana, valeu!